13 de junho, dia de Santo Antônio. Aqui na Glásio Ligioso você encontra imagens a partir de 5 centímetros como essa. E essa tira o menino. Temos ela no colorido e no níquel. E aqui você pode encontrar uma grande variedade. Além desse daqui, temos de resina. A partir de 12,70 de 7 centímetros. Venha, Glásio Ligioso, Ladeira Porto Geral. E viva Santo Antônio! Legenda Adriana Zanotto